E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui continuando a nossa série de vídeos do simulador de voo de combate para iniciantes. Simulador de voo de combate de voo para iniciantes. Vamos começar agora o nosso terceiro vídeo, o nosso terceiro vídeo pessoal. Eu tinha feito uma passagem muito rápida aqui pelo nosso DCS, por isso eu abri o outro DCS World do mapa do Cálcaso, que ele carrega mais rápido. Vou tentar fazer uma passagem rápida aqui também. É, vamos ver aqui. Essas aqui são as configurações pessoal. Aqui tem as configurações gráficas. Tem aqui alguns play loads como é baixo, médio, alto e VR. VR, se não me engano, é aquela configuração para aquele óculos de realidade virtual. Para quem está iniciando e não sabe se o equipamento aguenta esse aqui, tenta pelo médio, que ele configura automaticamente para você. Aqui é onde fica os seus controles instalados. Outro detalhe pessoal, para quem vai começar no DCS World, pilotar aeronaves no DCS World, que é um simulador de combate pelo teclado, você tem que ser ninja, viu filho? Hoje em dia não existe isso não. Um pessoal que usa teclado para jogar, aquele pessoal combate em primeira pessoa. Simulador de voo não tem jeito, você tem que comprar um controle. Nem que seja um controle, vamos dizer assim, baratinho, mas sem controle é dor de cabeça. Essas aqui são algumas configurações gráficas. Aqui tem simulação e game. O programa configura automaticamente para você. Se você não vai comprar um produto desse caro, você não vai comprar um produto desse caro, fazendo simulação de game. Tem muito produto de graça que faz isso. Então, nós usamos isso aqui como um simulador de combate. Então, eu já configuro ele para simulador de combate. Essa aba aqui é a aba de áudio, é onde você configura o áudio. Aqui tem mais algumas configurações de visualização. Aqui tem algumas configurações especiais para cada aeronave, vai depender das aeronaves que você comprar. E aqui as configurações para o VR que eu falei, que é para realidade virtual, aquele óculos. Alguns vídeos que eu olhei na rede, algumas pessoas não se adaptaram bem àquele sistema. E o DCS Word, ele não funciona 100%. Como aquilo é um produto muito caro, eu sugiro que você tome cuidado na hora de comprar ele, né? Vamos passar rapidinho aqui pelo editor. Esse aqui é o mapa do Cáucasus. Desculpa aí, pessoal. Uma coisa que vocês têm de aprender nesse simulador, é... vocês têm de ler os manuais dele, pessoal. Não tem jeito. Para quem não sabe inglês, usa o nosso amigo do Google. Tem um tradutor lá. É uma mão na roda. Quando você quer colocar uma aeronave aqui... É... no vídeo anterior eu mostrei para vocês... Lá no mapa de Nevada... Quando você coloca uma aeronave, lá fica mais fácil de você saber onde coloca. Aqui no DCS Word não tem jeito. Deixa eu colocar um A10 aqui. Você clica em cima da base. Aqui na ferramenta do lado tem as aeronaves que você tem, por exemplo, aqui. Estamos voando pelos Estados Unidos. Vamos colocar o A10, que está em amarelinho. Se você tiver... Se você poder pilotar a aeronave, vai estar em amarelo também. Aqui está a Player. Estou achando que vou ter que fazer outro vídeo sobre esse Q, pessoal. Onde está a Point aqui... Você coloca Fly Over Point... Ele vai iniciar pelo A. E aqui é a Altitude, na setinha aqui do mouse. Se você colocar Runway... Ele vai começar direto na pista de voo. Se você colocar Ramp... Ele vai começar na rampa, ou seja, partida a frio. E onde está PRK... É as Baia, né? Aqui na Baia 1, ele fica aqui. E se você colocar... Taki Off... Flon... Parker... Holt... Ele vai começar com a aeronave ligada. Por isso, vamos carregar rapidinho aqui, só para vocês verem. Opa! Vamos criar um ponto de navegação. Vou ter de voltar nesse editor aqui, pessoal. Vamos salvar rapidinho aqui, só para vocês verem. Salvar! Vamos colocar 0-3. Que é essa missão 0-3, né? Vou carregar rapidinho aqui, só para vocês verem. Player! Eu coloquei o F-15, né? Nossa Senhora! Vamos voltar lá. Eu quero usar o A-10. Cadê? A-10... Está aqui. Rapidinho aqui, pessoal. Só para carregar aqui. Rapidinho. Vou ter de fazer outro vídeo sobre o editor, né? Com certeza. Só ele carregar aqui. Eu estou passando rapidinho, pessoal. Porque a ideia é que vocês acessem o meu canal, que já tem vídeos prontos, explicando como você cria suas missões, né? Mas como essa é nova sequência, eu vou fazer uma passagem rápida. Dá um acesso lá no meu canal e procura sobre o editor. Estamos aqui. Eu estou sem o meu trim aqui, por isso vamos dar uma passagem rapidinho aqui, para ir fora da aeronave. No F-2, você pode ver a aeronave aqui de fora, né? F-10, você acessa o mapa. Se bem que nós não vamos usar isso, pessoal. Beleza? Aqui tem zoom. E F-1, você volta para dentro da aeronave. Beleza? Vamos sair aqui, ESC. Quando você cria uma missão, vou mostrar um negocinho aqui em Creator. Aqui tem as bandeiras dos países para os quais você pode voar, né? Brasil, você seleciona ele, aperta a setinha, e vai para a área azul. Aqui são todos os países que estão na sua coalizão. E aqui, à esquerda, todos os países vermelhos que estão na sua coalizão. O Brasil está aqui, porque temos o Mirage 2000. Então, para quem tem instalado o 2000, você pode voar com a bandeirinha do Brasil. Entendeu? Deixa eu colocar o Mirage aqui, bem rapidinho, para vocês verem. Mirage 2000C. Primeiro, você escolhe o país aqui em cima. Aqui, ó. Brasil. Escolhe a aeronave. Deixa eu ver aqui. Aqui é o 2000, ó. Nessa aba aqui, você pode ver aqui, ele está camuflado, ó. Beleza, pessoal? Eu vou ter de voltar aqui nessa parte aqui do editor, porque eu tenho ainda que explicar muita coisa aqui. Valeu, pessoal? Aguarde aí. Próximo vídeo. Fui. E aí, ó. E aí, ó.